A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro O senhor não vai fugir, não é? Para que, Pereira? Para onde? Ah, ficarei aqui Volto logo Vamos acabar com isso de uma vez A sua saúde, Salva O final de sua vida não foi de todo inútil Vem, o senhor disse que queria todos nós reunidos Porque ia revelar o nome do assassino Hoje pretendo encerrar o caso definitivamente O criminoso é alguém desta casa? Bom, logo saberemos Creio que estamos todos aqui Pode falar Não, mas ainda falta alguém Ah, é Saulo, é Saulo Ele deve estar lá perto da piscina Enchendo uma cara de uísque Eu vou chamar Não, 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 não Já conversei com o senhor Saulo Falta outra pessoa Mas a família está toda reunida Eu sei Mas tomei a liberdade de convidar seu ex-chauffer A comparecer Vamos aguardar a chegada de Wilson Se era por mim que esperavam Olha ele aí Dá licença Entre e sente, senhor Wilson Muito obrigado Bem, agora creio que posso revelar tudo Vamos finalmente ficar sabendo quem matou Marcos e Tia Marta Propositadamente deixei o senhor Saulo lá fora Por quê? Porque é ele o criminoso Não, não, não acredito Saulo, não pode ser O senhor está enganado Não, eu estou certo, dona Lívia E antes de entrar nessa sala Ouvi uma confissão completa pela boca do senhor Saulo Por isso, o deixei fora dessa reunião Vim apenas participar aos demais Que o caso está encerrado Saulo, quem diria De onde a gente menos espera exa... Tio Saulo Nunca poderia supor que ele... Se ele confessou Ele confessou para encobrir alguém Tio Saulo é um homem de bom coração E gosta muito de mim E eu dele Por isso mesmo não vou permitir que se sacrifique por minha causa Mas por sua causa, Lídia, mas... Sim Quem matou Marcos fui eu Não Você, minha mãe Fui eu, sim Quem mais nessa casa teria motivos para querer acabar com a existência daquele canalha Fui eu, sim, delegado Fui eu E não estou a me ver Se o Marcos vive, você o mataria outra vez Por favor, dona Lídia Controle-se Agora, conte-nos a sua história Eu nunca fui a menininha boba e humilde que todos julgavam, não No colégio de freiras eu aprendi a me defender contra tudo e contra todos Sempre fui o alvo preferido das demais Por isso desenvolvi os meus métodos de defesa Aprendi a andar com os pés de seda para ouvir conversas por trás das portas Foi assim que eu vi uma conversa entre Marcos, Wilson e Raquel Eu me lembro como se fosse hoje Vocês estão doidos se pensam que vão tirar um tostão com essas fotos Vejam o que eu faço com elas, vejam Eu esperava que você reagisse assim Por isso mesmo mandei fazer muitas cópias Cópias suficientes para espalhar por toda a família de sua noivinha E ainda mandar para os jornais Seria um prato cheio, não acha? Aquele foi o primeiro sinal de alarme Descobri que havia alguma coisa grave entre Marcos, Raquel e Wilson A partir daquele momento passei a vigiar todos os passos de meu marido Foi assim que surpreendi outra conversa entre ele e Wilson Com a morte do coroa você vai entrar na grana firme e forte O dinheiro não é meu, é de Lidia Ah, dá no mesmo Você vai manobrar com ela direitinho que eu sei Está certo, está certo Logo que eu conseguir tirar algum dinheiro Eu lhe dou alguma coisa Entendi que Marcos se casara comigo por interesse E estava prestes a me dar um golpe Eu o amava Ouvi também uma conversa de Marcos com Raquel Raquel lhe dizia que Você não presta Marcos E acha que todo mundo é igual a você Eu quero e vou mudar de vida João Paulo é um bom rapaz Cheio de bons sentimentos Que fará a felicidade de qualquer mulher Meu amor e uma cabana Ah, só mesmo uma idiota como você Cairia numa dessas Mas siga o meu conselho, viu Sejam discretos Vi ali toda a força do mau caráter de Marcos E quando Raquel se afastou dele Creio que já falamos demais Com licença Doutor Marcos Tem toda Dona Arrumadeira Que decadência Bem se diz que a vida fácil Anda cada dia mais difícil Marcos ria cínicamente E eu ouvia tudo Fria, gelada Quase morrendo de desgosto Mas ao mesmo tempo Nasceu uma revolta em meu coração Depois que papai morreu Ouvi outra conversa Que me deixou Estarecida Então é hoje o dia de você entrar na grande bolada Não é Marcos? É Agora mesmo vou lá para dentro Ouvir a leitura do testamento Ainda esta semana Eu dou um jeito das tias de Lídia Irem embora desta casa E então eu dirigei as coisas A minha maneira Marcos falava de mim Da minha família Da minha fortuna Como se todos não passassem de objetos descartáveis Eu quase perdi a cabeça Naquele momento Por favor, dona Lídia Controle-se Eu vou buscar um pouco d'água Não, não, não Não é preciso Eu quero continuar Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Eu estava desesperada Como era louca por Marcos Eu tinha esperança de que ele mudasse De proceder Mas aí, certo dia Ouvi uma outra conversa de Marcos Se você quiser Podemos fazer um trato Vocês podem me ajudar A me livrar de Lídia E ficar com toda a fortuna E não somente com a metade O que é que você está planejando, Marcos? Acontece tanta coisa hoje em dia Um acidente Um desastre Lídia pode ser vítima de uma coisa assim Aí eu ficarei com toda a fortuna Marcos estava tramando a minha morte E eu estava perdidamente apaixonada por ele Ouça, Lídia Se não quiser prosseguir Não, não Eu preciso chegar ao fim E acabar com tudo de uma vez por todas Uma conversa entre você e Marcos Me fez ficar ainda mais indignada Uma conversa minha com Marcos? Você discutia com Marcos Você se aproveitou da garota o máximo que pôde E depois um pontapé Espero que você não tente fazer o mesmo com Lídia E se eu fizer? Você não se atreveria, Marcos? Não E por quê? Eu estou casado com Lídia com comunhão de bens Tenho acesso às contas bancárias E posso deixá-la sem um níquel da noite para o dia Basta querer Você não se atreva Não se atreva a fazer das suas com Lídia E se eu me atrever? O que é que acontece? Eu mato você, Marcos Viu? Viu como meu filho é seu amigo, Lídia? Mamãe, por favor Para essa menino Eu sei quem é meu amigo Não é tão fundo assim Eu tenho nojo de você, Lídia Nojo? Uma idiota Eu... Eu fui obrigada a fingir que amava você Eu fui obrigada a beijar a sua boca Abraçar o seu corpo e tudo mais Mas valeu a pena Não Agora tenho o que quero Largo mão daquilo que não quero Você Quanto ao resto do dinheiro Mais cedo ou mais tarde virá para as minhas mãos Depois a gota d'água que fez transbordar o corpo Voltei para casa naquele dia decidida a tudo Sabia onde Raquel tinha escondido o revólver Fui até a biblioteca e apanhei Naquele momento não sabia o que fazer Se matava Marcos ou se me matava O telefonema de meu marido me decidiu Depois do que se passara entre nós naquela tarde Ainda ligou dizendo que ia voltar a esta casa Para pegar mais algumas coisas Esperei que todos se recolhessem Apaguei a luz do meu quarto e desci sem fazer ruído Fui esperar Marcos no jardim Fiquei um bom tempo nas sombras da varanda Até que ouvi o carro de Marcos chegar Quem está aí? Ah, é você? Mas o que faz aqui a estas horas? Para que se ver volta? Não, não Não faça isso Não 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 Depois dos tiros Joguei a arma longe e tratei de fugir Entrei nesta sala e mal tive tempo de me esconder atrás de uma cortina Logo depois todos desciam para ver o que tinha acontecido Foi então que juntei-me aos demais e fui para o jardim Pronto, senhor delegado Eis aí como ocorreu a morte de Marcos Fui eu Tio Saulo quer salvar a minha pele sacrificando-se por mim Não, dona Lídia Seu tio também tem uma morte na consciência Foi ele que matou Titita, não foi delegado? O senhor Saulo estava no seu lugar preferido De lá ele assistiu a tudo Viu dona Lídia atirar no marido Jogar a arma fora Levantou-se depressa Guardou a arma e voltou ao seu lugar Fingindo que estava muito embriagado e adormecido Depois usou a arma para matar dona Marta Estou às suas ordens, delegado Já vim preparada para o que pudesse acontecer Tenho minha bolsa, os documentos e tudo mais Não houve flagrante Portanto, a senhora poderá responder em liberdade Até o dia do julgamento E Saulo? Ele também não vai ser preso? O senhor Saulo está no mesmo caso de dona Lídia Vamos contratar os melhores advogados Para você, Lídia Também para tio Saulo Por quê? Ele que apodreça na prisão Para pagar pela morte da mana Titita Uma pessoa tão boa Tão, tão... De quem que a senhora está falando, dona Leucato? Ora, de quem é de ser? Ah, nesse caso eu acho que a senhora perdeu a memória É porque dona Marta podia ser tudo Menos uma pessoa tão boa e tão... Tão sei lá o quê Ora, os mortos... Não ficam bonzinhos só porque morreram Wilson Wilson, passa-me um favor Pois não, delegado Às suas ordens Vá até o local onde o senhor Saulo costuma ficar E peça-lhe que venha até aqui Diga-lhe que já está tudo resolvido Agora mesmo Senhor Saulo Senhor Saulo Senhor Saulo Senhor do Deus Ele está morto Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A Rádio Nacional A Rádio Nacional Muitas histórias se tornam É a higiire a guerra